Um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida na avenida Arthur Bernardes em Varza Grande, hein? Os detalhes com ele, o homem do chapéu, o nosso grande Giovanni Júnior. Balança aqui, ó, no telão do balanço. A nossa equipe de reportagem está presente em mais um acidente de trânsito no município de Varza Grande, aqui na avenida Arthur Bernardes, sentido a região do Costa Verde. A polícia militar, juntamente com a polícia civil e a guarda municipal, acabou recebendo a informação de uma colisão envolvendo carro e moto. Nesta via que vai entrar, Arthur Bernardes, que não é preferencial, e tem uma placa de pare logo aqui à frente, o condutor do Uno acabou atravessando direto. Colidiu com aquela moto que está ali ao solo, a moto está bastante destruída, o condutor, bastante machucado, foi levado à unidade hospitalar, que é o pronto-socorro de Varza Grande, e agora estão aguardando aqui a perícia técnica. Você percebe que é uma moto de alta cilindrada. Temos um líquido aqui que está vazando, que há possibilidade que seja também aí o próprio combustível. O condutor que estaria no carro Uno deu toda a assistência necessária, sinalizou, informou e está colaborando aqui com o trabalho, tanto da guarda municipal como também aqui da polícia civil. É o filho do senhor, como é o nome dele? Meu filho era o Rodolfo, estava conduzindo a motocicleta. O que foi passado pelo Rodolfo? Ele foi para o pronto-socorro, está bem até então, fazendo todos os exames necessários. Ele vinha, estava vindo do trabalho, na Arthur Bernard, direção à Costa Verde, e o veículo Uno saiu da transversal e adentrou a frente, como motocicleta, a frenagem é mais demorada, né? Houve a colisão, infelizmente. Que moto que é essa, moça que ele está? É a Yamaha M03. Como que foi? O senhor parou? Eu parei, certo? Tinha um carro ali no cruzamento, ali na minha frente, o carro deu certo para sair, eu olhei, não vi luz nenhuma, aí eu saí com o carro. Quando eu saí, quando estava chegando aqui na beira, a moto me pegou. Nem vi a moto. Ah, então o senhor foi surpreendido, na verdade? Surpreendido pela moto. O senhor que surpreendeu a moto, a moto? Jamais. Não vi o motoqueiro nunca. O motoqueiro saiu igual uma barra de lá para cá. O senhor acredita que ele estava em alta velocidade no momento que ele veio de lá para cá? Acredito que sim. Acredito que sim. Tem testemunhas que possam colaborar com o senhor? Ele estava aqui. O senhor pode colaborar com ele, só para poder informar? Ele estava em uma velocidade, digamos assim, 100 km por hora, mais ou menos. Está entendendo? Ele passou o quebra-mola, o que aconteceu? Como o rapaz ligou o pisca para ligar, para converter ali de lá para cá à esquerda, para fazer a conversão, o que aconteceu? Ele não deu tempo de passar, ele achou que era tempo de passar. Está entendendo? Então ele não deu tempo de passar o carro, onde ele veio a colidir lateralmente com o carro. Sendo assim que a moto ficou parada, ele ainda veio cair aqui no sentido de uns 4 metros, mais ou menos, de lá. Aqui, uns 4 metros por aí. Ele bateu no carro no momento que ele estava fazendo a travessia. Ele bateu na lateral do carro. O pessoal respeita a sinalização de trânsito, né? Todos nós somos condutores, né? A maioria que tem habilitada é condutora e passa por aula, né? Passa por conhecimento do CTB. Se respeitar, provavelmente ali, ó, tem uma praca de sinalização vertical. É que de pare, né? Tem que respeitar, senão a principal acaba vindo causar acidente. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu, está no balanço. Aconteceu, está no balanço.